Deixe que digam, que pensem, que falem Deixe isso pra lá, vem pra cá Que que tem? Eu não tô fazendo nada, você também Deixa que digam, que pensem, que falem Deixe que digam, que pensem, que falem Deixe isso pra lá, vem pra cá Que que tem? Novo Luna Absoluta Da Casa de Perfumaria do Brasil Natura